Grande, grande é o Senhor Grande, grande é o Seu nome Grande, grande é o Senhor Grande, grande é o Seu nome E tudo que arrasou com a sua voz Quem me fez o nome é seu amigo E tudo que mudou para o seu amor E tudo que mudou para o seu amor E tudo que mudou o nosso Deus todo poderoso Só é Deus na terra, céu e mar igual não há E tudo que mudou o nosso Deus todo poderoso Só é Deus na terra, céu e mar igual não há Grande, grande é o seu amor 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 Deus abençoe o serão como estrela do céu e areia do mar Quem vê da Israel para abençoar as famílias da terra e aos povos salvagens E aos povos salvagens Em noite abriu o mar e fez a perseguir o seu povo casar O seu afaraão é o seu inimigo que só é meu Deus Ou igual não há Ou igual não há Quem vê da Israel para abençoar as famílias da terra e aos povos salvagens Grande, grande é o seu mar Grande, grande é o Senhor Grande, grande é o seu país Deus abençoar as famílias da terra e aos povos salvagens Deus abençoar as famílias da terra e aos povos salvagens Deus abençoar as famílias da terra e aos povos salvagens Você abençoar as famílias da terra e aos povos todas e aos povos salvagens Deus abençoar as famílias da terra e aos povos salvagens Grande, 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 grande é o seu lamb konti Grande, grande é o seu norte Grande, 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 grande closet me prometeu voltar Pra buscar um povo santo que ele salvou Quantos esperam por esta promessa? Nos céus de Natal, nos céus do Brasil, todo mundo verão Um novo céu e terra, uma santa cidade Onde o mar não vai entrar 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 Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome Seu nome, seu nome Seu nome, seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Aplauda este Deus que é grande De geração em geração Nós ganharemos É grande É o seu Senhor Grandioso É o seu Senhor E os nossos filhos e os nossos netos Vamos tratar